E aí, Joguic aqui para mais um vídeo da FitNerds, e nesse aqui a gente não vai falar sobre treinamento, saúde física diretamente. Claro que pode ser se faltar motivação para você treinar, mas aqui a gente está falando mais da saúde mental, né? Mais para você se sentir bem com você mesmo e ter uma boa motivação ajuda muito nisso. Vamos entender então como que funciona esse mecanismo. O vídeo vai ser estruturado em quatro partes, tá? Primeiro a gente vai ver se a gente realmente não tem motivação. A segunda parte é para falar como a motivação funciona. A terceira é, bom, agora que eu sei como ela funciona, o que isso significa para mim? E a quarta parte são aplicações práticas. Beleza, então o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Então para a primeira parte, será que a gente realmente não tem motivação? É muito comum ver as pessoas hoje em dia falando, ah, eu sou preguiçoso, ah, eu sei que eu tinha que fazer tal coisa, mas não faço. E isso parece que está sendo muito comum. E se algo é tão comum e tão prevalente entre quase todas as pessoas, parece que isso não é um problema. Isso quer dizer que é o nosso cérebro que funciona dessa maneira. Então passa a ser muito importante a gente entender como que funciona essa nossa máquina aqui dentro da cabeça. Então entenda que você não tem um problema de falta de motivação. Você entendendo como o seu cérebro funciona, você passa a saber como utilizá-lo da melhor maneira para fazer o que você sabe que deveria fazer. É como se você fosse começar a jogar um jogo sem nenhuma instrução de como fazer as coisas. Você vai acabar fazendo muita coisa errada, você pode achar que o jogo é ruim, você pode achar que o seu personagem não responde direito. Mas não é isso, é porque você ainda não sabe como que funciona toda essa mecânica do jogo e esse paralelo aqui com o cérebro. Você ainda não sabe como usá-lo da melhor maneira. E eu sei que você se considerar uma pessoa desmotivada faz mal para você mesmo, né? Você sofre com isso, essa concepção que você tem de você mesmo. Você fala, ah, eu não sou capaz de fazer tal coisa, eu deveria estar fazendo isso, mas não tô, então sou um lixo. Esses são pensamentos que podem estar na sua cabeça e causam sofrimento. E o nosso cérebro foi desenhado para evitar o sofrimento. Então o que pode estar acontecendo de errado aí? Então se esse sofrimento não tá fazendo você mudar os seus hábitos, mudar o seu comportamento, então quer dizer que esse sofrimento não é tão grande quanto a motivação de fazer essas outras coisas. E um dos grandes problemas que existem é que as pessoas tentam criar a motivação para fazer outras coisas. Só que criar alguma coisa a partir de nada é muito difícil. É muito mais simples se você pegar a motivação que você já tem para fazer alguma coisa e apontá-la em outra direção. Então agora que a gente já entendeu que não falta motivação, vamos aprender como que a motivação funciona. E a primeira coisa para compreender é que a motivação não é algo binário, não é algo assim, ah, eu tenho motivação ou não tenho motivação. Seu cérebro funciona da seguinte maneira a respeito disso. É um contínuo de cálculos que o seu cérebro vai fazendo automaticamente sobre a probabilidade de você ter sucesso em alguma ação. Vamos traduzir isso. Então antes de qualquer ação que você vai tomar, tem dois fatores iniciais que são muito importantes a gente considerar, que é o quê? O quanto você gosta de fazer tal ação e a recompensa que você vai ter de fazer tal ação. Essas duas coisas envolvem essa parte inicial desse processo. Depois de pensar nisso, vai ter uma análise de custo-benefício. Então para cada ação que você fizer, vai ter uma coisa que você vai ganhar e uma coisa que você vai perder. E todos esses cálculos são em nível subconsciente, você não sabe o que isso está acontecendo. Mas digamos algo simples, né? Como, por exemplo, beber água. Digamos que eu tenha que beber água e eu estou trabalhando há bastante tempo, né? Começo a sentir sede. Você fala, ah, eu gosto de beber água. Tá, minha recompensa de beber água é que eu vou matar a minha sede. Vamos considerar que essa água pode estar em diferentes lugares. Vamos falar que você está num escritório e você não tem a água aqui do seu lado. Se ela estivesse aqui do seu lado, o custo de pegar essa água e beber é muito baixo. A recompensa é algo que você quer. Então provavelmente é algo que você vai fazer. Porque nesse momento você está com sede. Então a sua motivação para beber está relativamente alta. Em uma outra situação um pouquinho diferente. Digamos que você está trabalhando a hora. Se você ainda não finalizou um documento que você tem que fazer. Você está terminando, só que você está com bastante sede. E você não tem o copo na sua mesa nesse momento. Então você tem que levantar, ir até a cozinha. Vai demorar muito tempo. Então esse custo para beber água passa a ser aumentado. E você considera também, nossa, eu estou terminando o meu documento agora. E se eu sair agora eu vou perder esse flow, vou perder essa concentração. Então é melhor eu terminar. Então entenda que beber água é uma coisa que você quer fazer. Você vai precisar fazer. Só que nesse momento você ainda não está com a motivação para fazer isso. Depois que você termina o trabalho, vai diminuir o custo que você vai ter para beber água. Aí você vai levantar e vai beber. Isso acontece para todas as ações que a gente vai fazer. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho como funciona a motivação para uma tarefa simples, como beber água, o que isso significa realmente para a gente? Vamos começar usando um exemplo. Vamos pegar alguém que está desempregado e ele tem a vontade de encontrar o emprego. Então o seu cérebro está lá e fala, ah, eu preciso encontrar o emprego. E aí ele se pergunta, ah, mas como que eu faço isso? Aí ele fala, sei lá, não tenho ideia do que fazer. Nesse momento o seu cérebro congela, você fica paralisado, não sabendo o que fazer, te dá uma ansiedade, você se sente mal e aí você recorre a alguma coisa para se sentir bem. O seu cérebro se sentindo mal, ele procura alguma coisa que te faça sentir bem. Mesmo que momentaneamente. Então pode ser assistir uma série, jogar algum jogo, enfim, alguma coisa para tirar esse sofrimento de estar se sentindo mal por não saber o que fazer. E isso pode começar a te confundir bastante, né? Porque você pode pensar assim, Então por que o meu cérebro fala para eu fazer alguma coisa que tem 0% de chance de fazer eu conseguir um emprego em vez de eu aplicar para um trabalho que talvez eu tenha 5% de chance de receber um emprego, né? Por que ele faz isso? Porque no seu cérebro não está acontecendo esse cálculo. Ele não está falando, ah, aqui você tem 0% de chance de ter um emprego. Ele está falando o quê? Aqui você tem 100% de chance de se sentir melhor porque agora você está sofrendo. E agora apresentando um outro fator que influencia bastante essa probabilidade de você ter sucesso é a sua confiança. Esse daí também é um ponto chave. A gente tem que conseguir encontrar maneiras de acreditar que nós somos capazes de fazer uma tarefa. Tendo isso em mente, vamos então para o quarto ponto, que é Tá bom, beleza, entendi tudo isso, mas o que eu vou fazer na prática? Vamos trabalhar primeiro nessa questão de aumentar a probabilidade de sucesso. Voltando para aquele exemplo lá de encontrar um emprego. Vamos fazer a analogia de que achar um emprego é o topo da montanha. E esse é o problema. Muitas vezes as pessoas só estão olhando o topo da montanha e falam Nossa, é impossível eu chegar lá, é muito longe, não sei nem por onde começar. A estratégia aqui vai ser o quê? Em vez de olhar lá no topo da montanha e ver isso como uma tarefa impossível Olha um pouquinho mais para perto, mais para baixo, no que está ao seu alcance E vai diminuindo essa tarefa para tornar algo mais simples Então em vez de encontrar um emprego, você pode pensar em Ah, vou aplicar para um trabalho Posso pensar, voltando um pouquinho mais, vou atualizar o meu currículo Ah, vou procurar vagas Vai começando a ficar mais simples Aí essa tarefa que antes era impossível de você fazer de uma vez e te paralisava Você se sentia mal e fazia outras coisas para lidar com essa sensação ruim Passa a ser algo mais simples Você fala, ah, eu consigo procurar um emprego Consigo preencher o meu currículo A partir do momento que você vai dando esses passos, vai subindo essa montanha Vai ficando mais próximo e mais factível de você atingir essa sua meta E aí agora quando a gente vai falar de aumentar a confiança Isso pode ser um pouquinho mais complicado Porque se você se considera uma pessoa com baixa confiança Essa baixa confiança implica em várias sensações ruins sobre você mesmo Pensamentos ruins que você tem sobre você mesmo Pode ser uma baixa autoestima Uma concepção errada que as pessoas têm É de que a confiança vem a partir dos sucessos que você vai conseguindo Na verdade é exatamente o contrário Uma pessoa confiante é aquela que consegue sobreviver aos fracassos Quanto mais forte ela fica depois de ser derrubada e conseguir levantar Isso que demonstra que é uma pessoa bem confiante Vamos entender então como é que funciona esse caminho aí Para conseguir ter mais sucesso nas tarefas Quando você for tentar alguma coisa Tem uma chance grande de você falhar E aí entenda que quando você falha nessas tarefas Não tem problema, você ainda vai estar aí Você pode tentar novamente e deve tentar novamente A partir do momento que você se dispõe e tem essa perseverança de continuar tentando Isso vai aumentando a sua confiança E conforme a sua confiança vai aumentando A sua probabilidade de ter sucesso também vai aumentar Tenta imaginar uma criança que está começando a aprender a andar Se ela está começando a aprender a andar Você sabe que ela vai cair É inevitavelmente você vai ver ela caindo Você vai ver ela tentando se equilibrar Imagina que ela já tenha todos esses entendimentos de mundo De ter medo de algumas coisas De sentir vergonha Imagina que você começou a andar e você perdeu o equilíbrio e caiu E aí você nunca mais vai tentar porque você falhou E aí as pessoas vão pensar x coisa de você Enfim A criança não tem essa percepção Ela tem essa inocência Ela quer andar Então ela vai continuar tentando até andar E é isso que a gente tem que conseguir transferir Para as tarefas no nosso dia a dia Lembre-se de que você já fez várias vezes isso Pense em alguma coisa que você gosta muito atualmente Mas que no começo foi difícil Tenta lembrar quando você começou a treinar Pode não ter sido algo fácil de fazer Você pode ter ficado dolorido Pode ter sofrido alguma lesão Mas você tinha esse objetivo claro e você continuou fazendo Aplica isso para outras tarefas que você precisa fazer na sua vida também Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você curtiu, clica em gostei aqui embaixo Porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal Ele recomenda que outras pessoas assistam o vídeo Assim você ajuda essas pessoas a ficarem mais motivadas E o canal a crescer também Olha mais informações na descrição Para você ver os links das mídias sociais para seguir a gente Eu vou ficando por aqui E valeu! E valeu!